O Grupo de Modelagem Atmosférica da UFSM, o GRUMA, instalou unidades móveis de monitoramento de tempestades no campus da Universidade. Tudo bem que o mês de novembro está muito bonito, com sol radiante, etc. Mas as fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de outubro, motivaram o GRUMA a instalar unidades móveis como essas aqui atrás. Essas chuvas fortes que nós tivemos nas últimas semanas, acompanhadas de muito granizo, são exemplos de fenômenos de curta duração, que para serem adequadamente monitorados precisam de estações meteorológicas que consigam registrar dados variáveis meteorológicas, como temperatura, pressão, vento, a cada um minuto. A rede convencional, operacional que nós temos no país, ela não é adequada, ela não foi concebida para esse fim. Essa iniciativa, esse projeto, visa justamente mostrar o quanto a gente ganha ao registrar fenômenos meteorológicos, registrar dados meteorológicos, em uma frequência mais alta, a cada um minuto. Essa rede móvel vai nos permitir deslocar ela diariamente para regiões mais propícias de tempestade. Isso quer dizer que nós podemos capturar um número maior de dias de tempestade, porque nós podemos deslocar a rede para onde as tempestades estão. A instalação das unidades é uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria com o Instituto Federal de Santa Catarina. Elas devem ficar na UFSM até o dia 16 de novembro. Essa estrutura aqui, ela é feita para carregar até, são cinco estações, onde temos tripés com sensores, com data log, que é onde recebe esses dados. Então, essas estações acabam fornecendo para nós um grande acesso para pesquisa. Para saber as informações meteorológicas captadas pelo GRUMA, acesse o gruma.ufsm.br. Legenda Adriana Zanotto